Blind? Alô! Porra, achei que era Volibear top, mano. Eu também. Ah, tá bom. Tu agradece. As sombras são o meu reino e a sua cofa. Não, é só que em vez de ter pressão top, eu não vou ter, tá ligado? Ele me puxa, só isso. Tá comigo, porra. Se fosse Volibear, eu arregaçava ele. Pô, dá-lhe meu parceiro. Tô trolando, Milo. Ele tem? Não. Aí, Pimp, o que faremos hoje? Vamos ganhar pra caralho, velho. Porque você jogou solo, né? Hoje, sim, sim. Eu também. E você vê como é triste, né? Jogar solo. Sim, é triste, é triste. Tem que aproveitar um bom do, mano, pra se divertir e formar PDL, velho. Acho que ele vai começar Red, porque a Bastion já apareceu ali. GG. Dale, velho. Coisa linda, velho. Vai ficar, velho. Ó, entrou no meu blue, vamos matar? Ah, então leva dois. Vou lá. Ele entrou já? Não sei se é uma boa luta isso. Vamos com calma. Ó, dá, dá, dá. Dá, dá. Vai, não vou liberar. Tem que não vou liberar. Mas aí o Galho também deu um flash que eu não entendi nada. Sim, se eu flash... Vamos flashar atrás dele? É a boa. Ó, tá sem flash esse cara aí. Calma, calma, vai com calma. Ele é nata mid. Ele é nata mid. Só matar. Beleza. Só força o flash desse cara, se der. Ele tá sem, ele tá sem. Tá louco, Milo? Verdade. Caralho, velho. Acabou, porra. Acabou, mano. É o duo, porra. É o Nidus Ibirimaron, cara. Eu tô puto aí. Hoje eu tô estressado. Caralho. Sabe como geralmente é... É eu que te seguro nas calls imbecis? Você deve segurar, velho. Eita, aí é... Hoje eu tô puto. Aí é foda. Agora eu não sei mais se eu fico feliz ou fico puto. Se é bom, se é ruim. Ó, o cara vai... Ele vai te encher o saco aí. Eu tenho muita wave aqui. Eu morri. Caralho. Pô, você tá com uma pó tampada aí, velho? Tô, tô sim, tô sim, tô sim. Tô sim. A passagem L1500K. E os cara só... Tá, o top não mudou muita coisa isso não, mano. Ele só ficou com a mesma XP que eu. Mas agora eu dou um pau nele. Eu dou autoskill muito forte nele. Só pra dar um bizu. É, vou dar uma farmada e escalar, velho. Pô, ele tá aqui. Eu acho que eles querem me divar, viado. Tá com muita carinha de dive, ó. Ah, em casa. Cara, eu vou pegar meu ult daqui a pouco. Nossa, você sai? Quem sai? Quem sai? Talvez. Vai dando slow nele. Show. Tô de base, viado. Eu acho que já vou dar TP no top, tá? Daí você pode continuar a pressão. Você vai querer jogar esse Drago aí ou eu prefiro jogar alto? Drag, drag, drag. Então você tá sozinho aí porque eu não tenho TP. Mano, não briga aí não, velho. Não é agora, velho. Não é agora. Eu consigo roubar. Acho que o Graves tem TP e eu não, mano. Não recomendo lutar isso, tá? É, mas infelizmente eu não consegui roubar o drag, velho. Eita, porra. Ih, caralho. É, o Graves não deu TP não. Tá aqui ele. Tá morto. Tá sem flash. Só pegar. É, é, mas infelizmente eu não consegui roubar o drag, velho. Tá safe. Esse drag eu nem importava de nada, mano. Mas é isso, né? Unidos de Billy Milo, velho. De ponta a ponta. Tu cuida da parte de baixo do mapa que eu cuida de cima. É isso, velho. Dá até vontade de jogar LOL, velho. Com pelo menos um cara no time, velho. Jogar com quatro animal é triste, velho. Pelo menos dá pra você, tá ligado? Por mais que seja difícil, mano. Você tem esperança de ajudar a carregar. E mesmo se não der, você ainda... Você compartilha o sofrimento. É, velho. Você dá risada, velho. Agora você joga sozinho. Você, porra, toma rage. Dá merda. Você fica tiltado. É foda, velho. Mano, agora que eu reparei. Eu fiz dractar, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou startar a Aeroldic. Tá, começa. Fica ligado com o TP bot. Ah, você não tem. Ó, eu vou ali bot. Tá, eu vou... Cara, eu só vou puxar top. A gente leva ele de novo e arauta aí, velho. Sim, sim, sim. A gente leva até três, mano. Ou a gente simplesmente rasga o mid, que eu acho até melhor, viu, Pimp? Ah, mas vamos... Ah, aquela tem um 82 no mid? Muito melhor, hein, mano. Pô, mas vamos mostrar pra ele que grave stop não é legal, velho. Não, não, não. Mid, mid, velho. Foda-se o grave stop, o cara é inútil. Aeroldic isso aí, mano. Os caras brigando lá. Só leva a mid aqui, foda-se. Ou você quer comer os caras. Eu acho que... Não, foda-se. Eu acho levar essa T2 contra Orianna, o Dream do Dream. Agora essa mina não consegue fazer mais nada no jogo, pô. Agora vamos rasgando o bot ali, ó. É, só rasga o bot aí. Eu tenho que ter pegado alguma coisa, mas eu já vou rotar pra ele. É, o Blue vai jungle, porra. Tá maluco? Depois eu faço uma MRzinha pra mina. Ai, ai, Marlin. Carinhoso, é muito divertido, mano. Não dá. O boneco é provavelmente o boneco mais divertido do jogo quando fica afidado. Mano, e geralmente é o build eu safe, tá ligado? Meti logo uma dractar forst item, velho. Tô, porra, dando em cá nos caras, velho. E aí, meu irmão? Gostou de me campar, seu arrombado? Gostou de me campar, porra? Vem cá. Tá achando que vai fugir, meu irmão? Pode fugir. Não foi que eu não consegui te pegar, não. Opa. Pô, o Kong jungle é paia, mano. Carma. Ai. Quase que eu trolo. Reportar vôlei. Por que que a culpa é do vôlei, velho? Só porque eu tô afidado? Quem que mandou essa? Olha a karma ali, velho. Nossa, velho. Dei um W ali. Mano, o W do Cain, ele... É certo ele não aparecer pros caras quando você tá na parede? Ah, não aparece? Você não sabia? Não. Puxa o bot aí. Eu vou continuar pressionando aqui. Vai resetar e baron. Nossa, ele pegou o blue. Que corno, mano. Ih, morreu. Toma cuidado. Ai, velho. Vai tomar no cu. Cara, se você erra teu W, você não pode ir pra cima assim, não. Eu cliquei. Eu achei que não ia. O bagulho foi. Foda quando o jogo, ele faz exatamente o que você quer, né? É, velho. Porra. Eu achei que... Porra, meia dar mais range. Só que deu. Ó, dois minutos pro dragon. Cara, eu acho que o ideal é a gente fazer baron mesmo, mano. É só o Ash dar uma flechada ali, ó. Pra gente conseguir matar os caras aqui, velho. É só o baron apertar R, Ash apertar R. Pena que ela atirou numa pedra. Mano, eu não tinha flash, né, cara. Eu jurava que eu tinha flash, Pim. Pua. Começou. Sai vivo? Não. Não sai. Mas eu ia pegar todo mundo ali, velho. Eu não vi que o meu flash tava fora. Eu não vi que o meu flash tava fora. Não. Mano, eu droppei. Não. 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 Eu droppei meu meio do Challenger, velho. Tô triste, mano. Acontece, velho. Você vai bot ou você vai top? Cara, eu vou top porque a gente já faz o battle aqui. Deixa o bot como tá aí. Dá slow push isso aí. Vem cá, vem cá. Melhor fazer battle. Esse dragon não muda nada. Mano, eu acho que a gente vai de gameplay, velho. Nossa. Cara, ela não morreu. Não faz sentido. Cara, não faz sentido. Como que essa mina não morreu, velho? Ela tomou 5 segundos de stun e nada de dano, velho. Para aí, ela não tem nada. Tipo, essa Ashe não bateu nela? É, a boa é fazer o drag mesmo. Ou eu startar o Baron, velho. Eu chego lá rapidão, velho. Deixa eu tankar. Cara, você pode dar pra eu dar TP lá no bot. Mas eles tão lá? Vamo aí. Ou a gente pode simplesmente levar top. Caralho, ele me pegou isso? Mano, a Oriana saiu com um pelo de Shanna, velho. Mano, a Oriana flechou. Olha a impressão minha. Dei flash W, ela saiu rapidão. Acho que ela flechou, viu? Eu dei flash que tinha mate e o cara conseguiu sair, velho. Vamo de bot, velho. Só let's bora de bot lane. Tô apertar R aí, Ashe. Eu tô mini, tá? Tô tentando juntar o mega aqui. Grave slowzaço. Vou tentar zonear eles aqui. A wave vai demorar pra chegar. Eu tô batendo aqui no nib do mid. Mas eu vou liberar aqui, esse trouxa. Olha só. Mano, se eu tivesse flash, eu matava todo mundo ali, viado. Hum! Sentei na cabeça dele. Pra começar o dia, né, velho? A primeira é aquecimento, né? De leves, de leves. Primeiro é, primeiro é aquecimento, exatamente. Primeiro ela não conta, velho. Minha mão ainda tava gelada, né? Nossa, a minha ainda tá gelada, mano. Eu já tô jogando tem duas horas, mano. É que tá frio pra caralho hoje, velho. Mano, cê tem que entender, rapaziada, que a maior humilhação quando você joga contra um nário é você ter a sua cabeça sentada, né, velho? O cara parece o Mario Bros pulando na sua cabeça. Pim! Já vem, Mailin. Só da lei. Quem que é o dono? É tu, né? É. Já vem, rapaziada. Dejezada.